Hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona o recurso Picture-in-Picture, ou PIP, no iPad. Essa novidade foi introduzida pela Apple no iOS 9, é compatível com iPad Mini 2, iPad Air, iPad Pro ou superiores, e nos ajustes pode ser encontrado dentro de geral, multitarefa, com o nome de sobreposição de vídeo persistente em português. O que esse recurso faz é muito simples. Em apps compatíveis, como é o caso do Vimeo, que tá rodando aqui no meu iPad, a gente tem um ícone ao lado do botão de colocar em tela cheia, que é o ícone de PIP. Observe que o vídeo está agora rodando no canto inferior direito do meu iPad. O legal é que eu posso apertar o botão de Home do iPad pra voltar pra tela inicial e o vídeo continua rodando sobre tudo que eu tô fazendo no meu iPad. Então eu posso navegar aqui pelos meus ícones, posso abrir outros apps. E esse vídeo não é estático, eu posso jogar ele pra qualquer um dos cantos que eu quiser da tela, eu posso redimensionar ele, e se for necessário, você pode esconder ele temporariamente. Para sair do modo PIP, você toca no vídeo e toca no botão de sair do modo PIP. Obviamente não é só o Vimeo que já suporta esse recurso no iPad. Aqui eu tô no Netflix, a gente não tem nenhum ícone na interface dele pra isso, mas eu posso tocar o botão de início, enquanto o vídeo tá se reproduzindo, e ele fica em PIP nativamente no iOS 9. Aqui a gente tem mais um bom exemplo, um videoclipe tocando no app Vídeos nativo do iOS, e também temos o botão de PIP, que funciona perfeitamente. Uma exceção óbvia que a gente precisa citar aqui é o próprio app do YouTube, que ainda não dispõe de nenhum controle pra colocar os vídeos em Picture-in-Picture. Mas quem quiser pode procurar na App Store, que existem alguns apps de terceiros que possibilitam acessar os vídeos do YouTube em PIP no iPad. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!